E a Receita Federal projeta um aumento de quase 2 bilhões e meio de reais na arrecadação em 2022 com a reforma tributária. Fernando Nakagawa, não era Paulo Guedes que dizia que não ia ter aumento de carga tributária, ia ser só uma redistribuição? Pois é, a conta acho que tem mais sinal de mais do que previam, viu? De fato, de fato, Márcio, a expectativa era de um resultado estável, ou seja, sem alteração na carga de impostos. Mas a Receita Federal refez as contas e não é bem assim. Vamos dar uma olhada nos principais pontos desta polêmica reforma tributária. Entre os pontos, cobrar 20% sobre os dividendos, que são aqueles lucros distribuídos aos acionistas. Reduzir o imposto de renda das empresas, cobrar 15% nos fundos imobiliários que não pagam atualmente. Permitir a atualização dos valores dos imóveis nas nossas declarações de pessoa física, já que os valores imóveis só são atualizados atualmente quando você vende. Corrigir a tabela de imposto de renda para as pessoas físicas com desoneração total a partir de... para quem ganha até R$ 2.500,00 e também limitar o desconto simplificado. E aí, fazendo tudo isso à conta, olha só os números aqui, Márcio. São muitos números, mas eu vou destacar apenas a linha de baixo, que é o impacto total. Então, a gente teria um aumento da arrecadação de quase R$ 2,5 bilhões no primeiro ano, da reforma no ano que vem, R$ 1,6 bilhão em 2023 e R$ 2 bilhões em 2024, somando tudo, dá R$ 6,150 bilhões. Alguns segmentos vão pagar mais imposto, aqui é o mercado financeiro no primeiro ano, tem algumas reclamações, empresas, muita reclamação. Mas o relator da reforma, Celso Sabino, disse à Thaís Herédia que vai ser feita uma modificação nesses números todos, e eles querem reduzir a carga tributária em vários bilhões de reais, Márcio. Márcio Sabino, disse a Thaís Herédia que vai ser feita uma modificação.